E aí, galerinha, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Pois é, tamo aí, como sempre, e eu tô precisando, cara, nossa senhora, tô precisando me arrumar, me ajeitar, bater perna, sabe, ver movimento, ver gente, porque eu já tô surtando, surtando. Bom, então, né, pra dar uma melhoradinha aí, eu fiz progressiva ontem, escova progressiva da Maria Scandalosa, meu cabelo. Então, como eu fiz ontem, eu acho que não vou lavar hoje, vou deixar pra lavar amanhã, que é melhor, né, pra não perder aí o efeito. Então, agora eu vou tomar um banho, né, aquele banho tcheco, que vocês já conhecem como é que é, né, que só passa embaixo do chuveiro, nem o cabelo vai lavar. Enfim, vai lavar só as coisas mais importantes. Enfim, aí volto, fazer uma make com vocês, colocar aí um lookinho, pra ver se dá bom aí ir pela rua, dar uma voltinha aí pela rua com as crianças. Vou ter que colocar mais unhas, porque caíram quase todas, quase todas, com aquela cola Tecbond. Olha, sério, se não for a Trebond pra mim, não dá. Mas, enfim, não achei mais lugar nenhum aqui pra comprar, porque eu queria, assim, né, com esse... Esse frasquinho aqui, vamos dizer. E só tem, tipo, bisnaga, então, na bisnaga eu não gostei. Eu queria, assim, o Tecbond, assim, mas não achei. Aí eu tô usando esse troço aí mesmo. E, ó, detalhe, né, cai tudo, cai tudo. Aí eu vou colocar tudo de novo, aí dá um jeito aí, ficar mais bonitinha, pra gente dar uma voltinha, um rolezinho aí na rua. Banho tomado, né, ainda não mudou muita coisa, mas já deu uma melhorada. Bom, então vamos fazer uma maquiagem bem basiquinha, porque eu vou aí na rua só, né, não vou pra nenhum evento. Então eu vou começar limpando a minha cara com essa água micelar. Porque vocês acreditam que eu tomei banho, ó, e só porque eu não lavei o cabelo eu esqueci de lavar a cara? Coisa. Só que... Meu pai amado, ontem à noite, antes de dormir, eu tomei banho. Daí eu lavei meu rosto. E eu não passei mais nada, só ele tratei a pele antes de dormir. Então... Tá tranquilo, tá apavorável. Lembra daquela música? Tá tranquilo, tá apavorável? Meu Deus, né? Que tempo bom. Pra mim era um tempo bom. Muito melhor do que hoje em dia. As coisas, né? Me refiro sobre as coisas do jeito que tá. Enfim. Aí, ó. Pele limpa. A minha sobrancelha tá precisando tirar já. Mas, meu Deus, ah, não... Eu tento adiar o máximo que eu posso. Porque eu não suporto tirar a sobrancelha. De tanta dor que eu passo. Agora eu vou usar esse prime hidratante aqui da Ruby Rose. Porque agora vocês só vão me ver usando ele. Eu sou daquela raça que quando pega pra usar um troço, enquanto não acabar com ele, não sossega o rabo. Mas eu vou ter que dar um tempinho pra ele. Porque eu ainda tenho... Tenho meus cérebros ali, tenho creme hidratante de rosto. Então, tenho que, né, dar um time aí pro coitado. Senão, daqui a pouco, eu não tenho mais. Ok. Pele hidratada. E já com os poros, né, fechadinhos. Então, eu vou vir com o corretivo da Dalla. Essa corzinha mais clara aqui. E eu vou aplicar aqui na olheira. Aquele dia, no vídeo passado, não é meio que eu fiz errado, né? Eu passei primeiro o corretivo mais escuro, que é esse da cor da minha pele. Pra depois esse aqui da Dalla. E eu acho que tava errado, né? Puxa vida, gente. Ninguém falou nada. Enfim. Eu vou vir com a minha esponjinha podre. Essa esponjinha tá imunda. Eu já joguei duas fora. Se eu jogar mais essa, eu vou ficar sem. Tenho que comprar outras primeiro. São baratinhas, mas minha nossa, né? Não vale um ovo. Tá louco. Vamos esfumar esse corretivo. Vou esfumar e já volto com ele esfumadinho. Aí, ó. Rapidinho. Viu? Rapidinho. Agora, eu vou vir com esse aqui, nude. É corretivo também, tá? Da Vivai. E vou marcar os mesmos pontos. Esse aqui é uma corzinha bem próxima à cor da minha pele. Então, tá safo. Aqui, ó. Mesmos lugares. E agora, eu vou esfumar mais esse corretivo. E volto com ele prontinho. Tcharam! Outro corretivo esfumado. E a diferença que dá, né, gente? Só o corretivo, você tá vendo? A diferença que dá. Eu acho, assim, que pro dia a dia não precisa mais que isso. Pelo menos no meu caso. Não precisa mais que isso, assim. Às vezes, eu só faço isso, passo a sobrancelha, selo com pó e já era. Nem blush, nem contorno, nem nada. Enfim. Então, agora, contorno, né? Vamos contornar aí o narizinho. E eu não peguei a minha paleta de contorno. Vou pegar esse aqui, né? Sempre. E vamos contornar, ó. Eu pego a cor mais próxima possível da minha pele. Porque, assim, pro dia a dia eu não gosto de parecer tanto que eu tô maquiada, entende? Ó, eu gosto daquele arzinho mais natural, assim. Principalmente pro dia a dia, assim, né? Pra dar uma saídinha ali na esquina, na rua. Não precisa de muita coisa. Mas tem dia que os cílios... O cílio postiço não abandona, a gente nem põe ali na padaria. Eu amo. Queria muito colocar a extensão se ficasse melhor, sabe? Porque ele vai ficando muito estranho. Aí eu não curti muito, não. Aí eu fico aí com os cílios postiço mesmo. Agora eu vou vir com o blush. Esse trilhinho aqui também já comecei a pegar no pé dele. Não larguei mais. Então, eu vou vir com essa corzinha mais marrom aqui, ó. Já aplico um pouquinho, né? Só pra dar aquela... Devolver a minha saúde. Que eu perdi embaixo do coletivo. Ó, bem levezinho, bem sutil. Eu acho que já tá bom. Já é o suficiente. Aí agora... Eu vou pegar... Pó compacto. Vou pegar esse da Ruby Rose, o Selfie. Que ele é uma cor mais próxima da minha pele. Mas não é da minha pele. Não é da minha cor. Eu não tenho nenhum pó da minha cor. Aquele todo quebradinho, que eu tava usando direto, ele... Eu amava aquele pó, meu Deus. Eu amava aquele pó. Ele quebrou inteirinho. O resto se despedaçou, porque ele já tava quebrado, né? Mas ele quebrou inteirinho o resto. E sujou toda a minha necessaire. Que eu levei lá pra praia, por causa da minha mãe. Ela que viu ainda, ela abriu minha bolsinha. Falou, o que que tem aqui? Na hora que ela foi ver... Hum, tá bom. Aquelas maletas do mecânico. Toda preta, tudo fodido, cheio de pó, tudo lascado. Aí agora, ó. Já selei, né? Vou vir com esse iluminadorzinho aqui, ó. Da Dermosa. Vou pegar essa corzinha champanhe, que é a minha cor preferida. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. Ele é muito bom, esse iluminador. E um pouquinho aqui, ó. Pra dar aquela afundadinha, sabe? Aí, depois eu dou mais uma esfumadinha e ok. Agora, eu vou fazer a sobrancelha. Creio que vocês não vão querer ver, né? Porque é muito chata a sobrancelha. Ou vocês querem ver? Ela demora décadas, hein? Demora décadas. Ok, vou gravar pra vocês e vou deixar passando bem rapidinho, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só que eu não sei fazer aquelas sobrancelhas bem naturaisinhas, assim. Bem bonitinha, bem natural. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu só sei fazer assim. Não sei se é porque tá com micro. Não sei. Eu só sei fazer assim. Então, ela fica bem marcada. Às vezes eu gosto. Às vezes eu nem tanto, sabe? Nossa, meu cabelo. Meu cabelo tá estranho, cara. Ele tá, assim, tipo... Bem... Embaraçado, ó. Ele tá embaraçando bastante. Ui, que dó. E, tipo, tá duro, grudento, sabe? Ui, tá horrível. Por causa que depois da progressiva eu não lavei mais, né? Fiz ontem, como eu já falei. Daí não lavei mais, é lógico. Daí ele tá assim. Meio ruim. Tá louco. Tá arrependido. Agora, eu peguei minha paletinha aqui. É... De cores nudes. E vou vir com essa aqui, ó. Ação. Bem nudezinha mesmo. Só pra fazer aí um... Um fundinho aqui. Um leve fundinho. Se é que vai fazer, né? Porque ele é tão clarinho. Na verdade, não tá fazendo nada, ó. Não dá pra ver nada, né? Nem aparece. Então, eu vou pular pra esse aqui, ó. Eu quero mesmo é dar aí prioridade pros olhos. Então, é claro que eu vou tacar um delineado. Né? Bem... Pá mesmo. E pôr os meus cílios. Enfim, ó. Só um fundinho aí, bem levezinho mesmo. Daí eu vou vir aqui com o meu delineador preto. Da Ruby Rose. Vou tentar fazer esse delineado aqui. Porque ele tem que ter muita concentração. Daí vai demorar horrores. Então, eu vou tentar fazer aqui no espelho, tá bom? Daí já volta aí com os olhos aí bem... Apareci já totalmente prontas. Bom, só fiz o delineado aí. Pra vocês... Ah, não. Vocês não viram. Fiz o delineado e colei os cílios. E passei esse batom. Não sei se eu gostei desse batom. Ele é da Queen Fashion, ó. Ele é um laranjinha. Um laranjinha. É a cor 34. É a cor 34. Eu não sei se gostei, não. Parece até aqueles batons do antigamente, né? Enfim, vai ficar assim mesmo. Agora... Vou pegar essa paletinha aqui, que tem laranjinha, ó. E vamos ver o que dá pra aprontar. Sempre dá pra aprontar mais, né? Ó. Peguei o pincelzinho. Peguei a laranjinha. Vou colocar aqui, ó. Só um pontinho, ó. Pra não ficar exagerado. Nossa, coisa feia. Socorro. Hum, hum. Sai fora. Não. Tá vendo? Tem dia que não dá. Tem dia que não. Nem tudo que a gente tenta... Dá bom. Tá pronto. Agora ficou cagado. Agora lascou. Saiu, né? Saiu. Tá bom. Não vou mexer mais nada, não. Vou ver aqui os meus acessórios. O que que eu vou colocar. Não sei se eu coloco brinco dourado. Ou... Cor prata. Não sei o que vai combinar, mas... Hum... Isso aqui não, porque a blusa já é cheia de coisa. Tem que ser aqui... Não, acho que vai ficar muito quenga, né? Acho que vai ficar muito quenga esse daqui, cara. Não, acho que não dá. Ah, eu acho que esse aqui, ó. Mais discretinho, mais boa, né? É. É. É, vai isso. Tem esse aqui também, que quase nem aparece. Ó. Não, vou com esse aqui mesmo. Então, eu vou achar o outro. Tá aqui, ó. Vou colocar esses dois brinquinhos. E... Gargantilha não tenho usado mais, cara. Depois que eu fiz essa tatuagem no peito, não coloco mais gargantilha. Não sei. Pra mim, parece agora que já é muita coisa. Pra mim, parece que a tatuagem já faz o papel da gargantilha, cara. Só na minha cabeça. Mas é verdade. Eu não consigo colocar a gargantilha mais, que a gente fique bem aqui, ó. Não consigo. Só se ficar aqui mesmo. E eu não tenho gargantilha curtinha assim. Então, né? Fica assim. Até quem sabe eu achar uma legal. Pra comprar. Aí, eu tô... Eu tô acostumando a usar, assim, tipo, o brinquinho. E vou ver aqui o que eu acho de anel. Pô, mas também com essas unhas lindas. Ó, minha mão cheia de máscara de cílios. Vou lavar. Vou colocar... Esse anelzinho aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Coraçãozinho duplo. Cinco mil reais. Ele custou... Vou colocar esse daqui, ó. De coroa. Que ele é grandinho pro meu dedo, ó. Pra todos os dedos, né? É grande. Mas eu achei ele tão bonito. Que daí eu coloco esse aqui, ó. De sempre. E ele segura, ó. Fica bem bonitinho, assim. Então, vai este. E só. Até porque eu não tenho mais. Tenho uma aliança. Eu tenho esse aqui, ó. Que brilha bastante, ó. Não sei se é anel de velha. Não sei. Mas eu ainda vou usar. Tá, né? Aí, gostei. Comprei. Então, é isso, gente. Então, deixa eu mostrar o lookinho. Pra gente já meter as caras pra fora. O lookinho vai ser esse daqui. Mas eu vou colocar um casacão por cima. Tipo, uma jaqueta grande por cima. Que tá lá fora no varal. E daí, eu pego lá. Daí, eu vou com isso daqui mesmo. A jaqueta fica por aqui, ó. Mais ou menos. Então, vou assim. Não vou longe. Vou só aqui na rua. Enfim. Esse top aqui, ó. Que virou um top. Era um cropped. Já fiz vídeo com ele no canal. Tem foto minha com ele no Instagram. Ele era um body inteiro. Sabe? Aí, hoje, passei a desorex, né? Daí, ficou assim. Esse topzinho fuleiro, né? Mas, dá pra enganar. Ficou bom. Gostei. Pra andar aqui na frente de casa, tá ótimo. Então, é isso. Vou lá pegar a minha jaquetinha. E já vou. Porque, tipo assim. Tá bem calor hoje aqui. Não tá... Nem parece que é inverno. Eu ia colocar outras unhas. A gente vai bater uma preguiça. De colar, de lixar, esmaltar. Que não dá. Não tem jeito. Não tô com pique pra isso agora, não. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, você já deixa lá o seu like. Você se inscreve aqui nesse canal. Porque aqui tem muitos vídeos assim. E vai ter muito, muito mais ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mil beijos do coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. E aí, galeres? Mudei de ideia. Mudei de ideia. Tô me sentindo melhor assim. Porque agora começou a bater um ventinho. E começou a esfriar. Então, eu vou assim. Vou com esse croppedzinho aqui, ó. De manga comprida. Tá bem melhor, né? Já que o shorts é curto. Então, a blusa tá bom. Tá boa sim. Tá melhor do que aquela blusa lá. Tava muito puteando. Muito puteando. Então, eu vou assim mesmo. Me sinto melhor. Agora, eu vou colocar só um... Alguma coisa no pé. E daí, já vou. E aí, já vou. E aí, já vou. O que é isso?